O Omar Richards é um inglês de 23 anos que joga à esquerda, estava a jogar no Reading em Inglaterra. Avança a equipa do Bayern, envolver vários jogadores na zona interior. Busa soltar a bola para Chupo Motinho. Que era a combinação, a entrada da grande área. Pede a bola ao Omar Richards, está a fazer o movimento para puxar a bola para a cidade. Entrar e rematar, e remata de fato. E como que é Torbenhain. Torbenhain, alinhado com Taylor Booth, parecem ser os dois jogadores mais recuados da zona do meio-campo. Joshua Zerkesi com Chupo Motinho. Embora, como tem família nigeriana, tenha sido chamado para representar a seleção. O Besteve no Ofenheim, passou pela tormenta do Schalke na época passada. E agora está de regresso à Colónia, quem está de regresso à grande área é a equipa do Bayern Tito Ativa. A bola já não chegou ao Modesto, e no Inverso. Volta a subir a equipa do Bayern. Recebe a equipa do Colónia, de forma muito organizada. Zerkesi de costas para a baliza, recebe, vai tentar. Geralmente para não cair logo no fora de jogo. E quando o Rui arrancou, digamos assim, já não foi o tempo de fazer melhor e de captar a bola. Aperta de bola agora em terreno complicado para Rafael Chico, se nem parece o mais experiente dos centrais. Bola dentro da grande área, escota dá para Joshua Zerkesi. A concretizar o empate, fica a lamentar, fica furioso. O gesto desapareceu, chamando a atenção para o tipo de pressão que ele pretende que a equipa tem. Tupo Moutinho, soltar a bola para a direita, Tyler Booth. Lá fora de jogo nenhum do Joshua Zerkesi. É mais fácil aqui, lá no torno é mais difícil. 2-2 é agora o resultado. O passe não saiu, saiu agora para o apoio interior, que é de Raine. Raine para Tyler Booth, calcanhar para... Raine não conseguiu chegar, mas chega. Tupo Muitações importantes para esta primeira parte, mas a manobra do Bayern, quando põe velocidade no jogo, começa a seriamente preocupar a equipa do Colônia, com o Tyler Booth, a deixar a bola para Stanley City. Curiosamente, corre.